Carnaval 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 Chora o corte da nostalgia na eternidade O sábado nascia, não perdi a fé Preciso te rever Fui ao terreno, clamei o balu aí Se apaixou o mal que nos separou Já posso sonhar nas bênçãos do tambor Amanheceu no instante já Os raios de sol Foram testemunhar No desembarque Do afeto vindou Acorde, espirão Da virador Tirei a máscara no clima envolvente Encostei os lábios suavemente E te beijei na alegria sem fim Carnaval te amo Na vida é escudo pra mim Assinado que errou Apaixonado e além do infinito Amor se renova Rio de Janeiro Cinco de março de mil Novecentos e dias de mil Novecentos e dias de amor Com todo respeito Alô, virador Apaixonado e além do infinito Amor se renova Rio de Janeiro Eu vou aí, virador Amor se renova Eu vou aí, virador Caramba Amor se renova 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 Rio de Janeiro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amor, amor Escrevi esta carta sincera Eu te disse Caramba! Daí! Gostei! É carnaval a viradora! Eu tô doido, eu tô doido Eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Caramba! Viradora! Daí! Gostei!